A CIDADE NO BRASIL Minha vida, o meu lar, hoje sempre e cada vez mais o meu lugar Enche o peito de esperança, com um sonho de criança E a cada dia, te quero mais feliz Pega o rumo do futuro, o caminho mais seguro Com os pés no chão, pode acreditar Porque aqui a gente sabe, que sempre chega lá Vai com quem conhece, teus caminhos na palma da mão Põe a tua marca, toca junto em frente, sempre a toda hora Escreve hoje a tua história, constrói o amanhã O tempo é agora Tamo junto Toca pra frente Gente, pode contar Abra o olho e veja a luz do sol Foi tanta batalha contra o mal que engana a gente Só quem enfrentou a escuridão Fez a estrada pra seguir em frente Clareou Clareou Mas ainda há dor Mas ainda há dor Sem parar o que já começou Pela primeira vez Veio um homem que olhou Batalhou Tem uma cara e enfrentou Ele é povo É raiz É rochedo Pegou terra arrasada Sem medo Fez com pouco e não se misturou Bora, 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 bora Gente que agora clareou Fui Bora casa Tá preparado experiente Bora, 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 bora Gente que agora clareou Tá rumo na casa Seguir em frente Na crise fez estrada para o povo e para a produção passar Duzentas UTI, a caravana o povo não quer mais parar Quando ele começou pronto o socorro novo foi se levantando Escola integral tem 40 funcionando Bora, 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 bora gente que agora clareou Uma na casa, a preparar de experiente Bora, 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 bora gente que agora clareou Uma na casa, pra seguir em frente E se parar agora estraga, seguir em frente